2018 é o ano da formação em psicologia. O que significa isso? Nós, do Conselho Federal de Psicologia, em parceria com a BEP, em parceria com a FENAPSE, e em articulação com todos os CRPs e outras entidades da psicologia, entendemos que era o momento de discutirmos quais são as diretrizes, os conteúdos e as lógicas que devem nortear a formação da psicologia no Brasil hoje. Esse debate é importante que ocorra porque a formação em psicologia tem que estar sempre articulada com a realidade onde a psicologia se insere enquanto profissão, enquanto atuação. E essa realidade é dinâmica, ela se movimenta, ela se altera, ela é condicionada pela lógica econômica, social, política e cultural do nosso país, que vai exigindo da psicologia novos saberes, a produção e a incorporação de novos saberes, de novas práticas. E a formação tem que acompanhar esse movimento da sociedade que se reflete na formação de um profissional preparado para dar conta das demandas que a sociedade traz no cotidiano dos nossos espaços de atuação, tipo na clínica, demandas novas aparecem, nas organizações, nas escolas, nos hospitais, no SUS, no SUAS. Quer dizer, e aí? As pessoas que estão se formando em psicologia hoje estão preparadas para dar conta dessas demandas? Ou que outros saberes têm sido produzidos nos espaços acadêmicos brasileiros, latino-americanos, internacionais, que precisam começar a aparecer na formação para dar conta do entendimento da subjetividade humana nesse momento histórico. Então, acho que termos elegido o ano da formação em psicologia em 2018 é uma oportunidade de fazer esses questionamentos e fazer avançar a formação da psicologia de uma maneira articulada e coletiva. Por isso, vários eventos já estão ocorrendo no Brasil inteiro. Entre aqui no site, veja como estão esses eventos na sua região, participe. A gente espera que vocês apareçam lá para dizer como vocês entendem que a formação em psicologia deve caminhar daqui para frente, que contribuições vocês têm a dar para pensar a formação na psicologia. Então, participe desses eventos, traga contribuições. A gente está tentando aglutinar o maior número de pessoas no Brasil inteiro para que as propostas que a gente tem, que levar para as instâncias que vão produzir modificações, essas propostas sejam resultado de uma consulta nacional com participação efetiva de todas as pessoas que estão interessadas. Então, a sua presença é fundamental para a construção coletiva do ano da formação em psicologia. Apareça e contribua.